A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, julgou prejudicado o pedido da Procuradoria-Geral da República sobre abescorpos do ex-presidente Lula. O pedido apresentado pela PGR era para impedir a ordem de soltura do ex-presidente Lula, determinada pelo desembargador plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rogério Favreto. A ministra Laurita Vaz julgou prejudicado o pedido da Procuradoria ao considerar que houve perda do objeto do pedido, pois o conflito de competência envolvendo ordens e contra-ordens de prisão no tribunal foi solucionado pelo próprio TRF4. No último dia 8, o desembargador plantonista Rogério Favreto determinou a soltura de Lula, mas o presidente do tribunal, Thompson Flores, manteve a prisão. A própria ministra já havia decidido sobre o tema. Na ocasião, ela considerou absoluta incompetência do juízo plantonista para deliberar sobre questões já decididas pelo STJ e pelo Supremo Tribunal Federal.